Favoritos de abril no ar e esse mês é o mês mais especial de todos porque é o meu mês Arianos, por favor, batam palma porque abril é o melhor mês de todos Amo fazer aniversário e amo o mês de abril em particular Então é lógico que esse vídeo de favoritos tá super especial com várias dicas legais e vários produtos legais também Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você gosta de vídeo de favoritos e quer que eu faça todos os meses como eu sempre faço aqui pra vocês Deve seu like pra mim que é super importante Também se inscreve no canal que a gente tá quase chegando a 20 mil inscritos Compartilha com as suas amigas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessas dicas Tem vários produtinhos muito baratinhos, super acessíveis que vocês encontram em qualquer lugar Então acho que vocês vão dar surra de likes aí pra mim Vamos começar Vocês me perguntaram muito sobre esses dois esmaltes quando eu apareci aqui no canal usando ou em vlog ou em vídeo que não é vlog Um é esse aqui da Risqué, ele se chama Love E ele é bem parecido com o que eu amo também da Risqué, que é o Gabriela Mas ele é um pouquinho mais fechado e ele fica um vermelho lindo nas unhas E o outro provavelmente você já usou e você já conhece ou você já ouviu alguém falando sobre ele Que é o Chic Pele da Colorama Eu acho que ele é um dos nudes mais clássicos e mais conhecidos assim de todos Eu só tenho usado esse esmalte, é tipo assim, eu faço revezamento, sabe? Uma semana eu uso o Love, outra semana eu uso o Chic Pele E tem sido assim as minhas unhas Então sempre quando vocês me perguntaram, esse mês ou era o Love ou era o Chic Pele E ele fica um nude que fica um pouquinho rosadinho Não deixa a minha unha apagada, sabe? E eu tenho amado, acho que fica ruim assim de pessoa chique, sabe? Porque eu não preciso de nada, mas tô maravilhosa com esmalte De maquiagem eu testei e eu fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês sobre esse delineador da Maybelline Que é o Master Precise Tem um vídeo aqui que eu fiz uma resenha pra vocês Porque eu iniciei um novo quadro aqui no canal Que vocês me dizem o produto que vocês amam E eu vou lá, testo e faço a resenha pra vocês Esse aqui foi o primeiro produtinho desse quadro Ele é maravilhoso pra iniciantes porque a ponta dele é muito firme Então indico muito, usei muito O outro produto foi esse primer aqui da NYX Que é o Angel Vel Usei ele num vídeo de Arrume-se Comigo E pra ser muito sincera com vocês Eu estava roubando o da minha irmã Mas ele já ia ser favoritos porque eu tava roubando Tipo, sempre que eu ia me maquiar, me arrumar Eu resolvi comprar Ele é branquinho e ele deixa uma textura bem aveludada assim no rosto Mas não é aquele aveludado que gruda a base Que a base fica craquelada, sabe? Eu senti nesse último mês que ele fez a minha maquiagem durar muito Então todas as vezes que eu queria que a minha maquiagem durasse por muito mais tempo Eu usava esse produtinho E a embalagem dele é a coisa mais linda, né? Tipo, branquinha e aqui rosinha Aí vamos para cuidados de pele Gostei muito dessa máscara aqui Que é a Máscara Detox Argila Pula Pula Máscara Detox Argila Pura Da L'Oreal Ela é uma máscara iluminadora E ela tem bem essa cor assim De argila Olha, ela é bem pretona, tá vendo? Ela é feita com carvão mineral E diz que elimina as impurezas, uniformiza e tal O que eu sinto quando eu aplico essa máscara? Eu sinto que o meu rosto ele fica mais limpo E eu não acreditei tanto nesse efeito de iluminador Que ele diz aqui Que é a principal característica dela Mas eu achei que realmente Logo depois que eu aplico Isso aqui tá clareando um pouquinho Depois eu já não sinto tanta diferença assim Mas eu acredito que esse efeito seja a longo prazo, né? A curto prazo eu sinto um pouquinho Nada muito iluminado, né? Tipo, você passou o iluminador Edward Cullen E também eu senti que ele dá aquela limpeza assim, sabe? Eu amo máscaras de rosto Eu amo máscaras faciais Então gostei bastante E o custo-benefício dela é bem maravilhoso Eu acho que ela custa 30 e pouco Por aí E se você já testou Me conta aqui se você tá fazendo uso contínuo E se esse efeito iluminado tá aparecendo Próxima coisa de pele também É esse... Essa água micelar aqui da Simple Essa marca Simple acabou de chegar no Brasil Na verdade, sei lá, deve ter uns 6, 5 meses que chegou no Brasil Ele diz que é pra todos os tipos de pele E promete todas as coisas que uma água micelar normalmente promete, né? Que tipo, limpa, demaquila Na verdade ele vem dizendo que essa aqui Ela é multivitaminas E que é a número 1 na União... No Reino Unido O que eu senti é realmente Quando você passa ela é uma aguinha micelar Eu achei que tira bem bom assim Não é aquelas águas micelares Que tipo, você passa, 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 passa e não tira nada Mas ao mesmo tempo Não testei com alguma coisa que seja à prova d'água E normalmente a água micelar não tira maquiagem à prova d'água A não ser que seja específico pra isso Como já tem algumas no mercado Também não senti que deixa a pele oleosa Pelo contrário Acho que deixa a pele assim Bem com aquele aspecto de bebê Agora aqui vem dizendo que ela não tem cheiro Eu achei que ela tem um pouquinho de cheiro Nada que incomode, nada que impeça de usar Mas tem mais cheiro do que as outras que eu já testei Depois eu posso fazer um vídeo comparando pra vocês Se vocês quiserem as águas micelares que eu já testei Deixa aqui embaixo em comentários se você gosta Se você vai gostar desse tipo de vídeo Uma coisa super importante de falar de água micelar É o dosador O dosador é maravilhoso Ele não deixa cair muito Fica a dica aí pras outras águas micelares Que eu desperdiço quase o frasco inteiro Num negocinho de algodão Esse aqui não acontece isso Então amei isso nela Aí agora eu quero falar pra vocês Sobre série e sobre filme E também eu quero falar sobre uma comida Então fica aí Mas vou falar pra vocês de uma série Que eu assisti esse mês que eu amei Que foi Riverdale Tem no Netflix E é uma série que é mais ou menos Pessoas que estão aí no ensino médio No high school E aí acontece uma morte de um garoto De uma família rica E basicamente todos da cidade Que são os personagens Estão envolvidos de alguma forma E são suspeitos de alguma forma Mas é muito, muito legal E assim Os primeiros episódios Eu quase desisti Porque eu só Eu não sei Tem algumas séries que eu desisto Nos primeiros episódios Mas essa série Ela vai ficando mais interessante Quando vai chegando pro final E o último capítulo Não vou dar spoilers O último capítulo O último episódio É incrível Sério É tipo Sabe Você acha que vai acontecer Algumas coisas Só que aquelas coisas Que você achou Não acontecem Você fica assim Nossa, tenho certeza Que foi esse que matou Mas não foi Entendeu Eu tenho certeza Que você vai amar Porque todas as pessoas Que eu conversei Sobre essa série Amaram também E a minha dica de filme É com amor Simon Eu assisti esse filme No cinema Gente Que filme lindo Eu acho que ele é um filme lindo Pela história E pelo assunto Que ele trata Sabe O Simon Ele é um garoto gay Só que Ele tem medo De contar pra todas as pessoas Que ele é gay Porque ele tem medo Que as pessoas mudem A forma que são com ele Sabe Que a vida dele mude E uma das cenas Minhas favoritas Do filme É quando Brincam com a questão De contar pros pais Que você é gay E aí eles brincam Falando pros pais Que são héteros Sabe É meio que Não é dentro da história Mas é uma E se fosse assim Se você tivesse Que contar pro seu pai Que você é hétero Sabe Então acho que esse filme É muito lindo Pela importância que ele tem E também pela história Que você fica apaixonada Pelo Simon Fica torcendo pra ele Então Eu que amo comédia romântica Amei esse filme nesse mês Eu tenho feito aqui Rotina saudável Tenho mostrado pra vocês Que eu tenho comido Na verdade eu não fiz Nas últimas semanas Mas tudo bem Eu vou voltar a fazer Gente Mas tem vídeo aqui Tem um e dois E essa barrinha aqui Eu estou viciada Ela é da marca Integral Médica Mas é de sabor Frutas vermelhas Com iogurte E ela não é aquela Barrinha de cereal Que tipo Vem com super sódio Também não tô falando pra vocês Que ela é muito saudável E tal Não sei Não sou nutricionista Mas eu tenho gostado bastante É uma opção assim De lanche Sei que quanto mais natural Tipo fruta e tudo mais É melhor pra saúde É mais saudável Mas isso aqui tem me salvado bastante E o gostinho mata a minha vontade Do sabe Porque é com frutas vermelhas E o redor É como se fosse um chocolate Branco Mas é iogurte Então fica a dica aí Eu tô bem viciada Nessas barrinhas Tem tipo ali Meia dúzia E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Das minhas dicas Do mês de abril Me conta aqui embaixo Se você já testou Algum desses produtos Ou já viu Algum dos filmes Ou série Não esquece de se inscrever No canal Deixar o seu like Nesse vídeo E a gente se vê no próximo Até lá Tchau 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 Tchau